Os negros são maioria no Brasil, 54% da população de acordo com o IBGE. Mas na Câmara, os deputados que se declaram negros ou pardos são apenas 20. Tá na hora de acabar essa história de merda, consciência negra. Consciência nós, enquanto negros, temos há muito tempo. Quem é que tá precisando ter consciência? A gente precisa acabar com a paciência negra. A paciência negra tá demais. A gente precisa parar de ter tanta paciência. A gente precisa ir pra linha de frente e brigar. É muita tristeza ainda ter que falar desse tipo de coisa. O desabafo de Dora de Oiá ocorreu na tribuna do plenário Ulisses Guimarães, em sessão solene, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com a morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão no Brasil colonial. E em contraponto ao 13 de maio de 1888, dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e decretou a libertação dos escravos no Brasil. A Lei Áurea, senhoras e senhores, nunca significou igualdade. Talvez mal tenha significado liberdade. O negro seguiu confinado, agora nas favelas, nos cortiços, nas áreas mais degradáveis de nossas cidades e nas margens da cidadania. Que o 20 de novembro continue nos inspirando para que nós possamos, de mãos dadas, caminharmos juntos para a construção de uma nação em que todos tenham direito, sobretudo o povo negro, que muito do que nós somos se deve ao povo negro. Viva Zumbi! A estudante de Ciência Política da UNB defendeu a política de cotas para acesso dos negros nas universidades públicas. Estamos aqui para dizer que não dá para falar de economia, não dá para falar de moradia, não dá para falar de saúde sem falar da população negra. Preto não é recorte, preto é povo no Brasil. Deputados e convidados se revezaram em discursos na tribuna com um pedido unânime. Basta darmos oportunidades iguais aos homens negros e às mulheres negras para que eles se destaquem em todas as áreas de conhecimento, das artes, da política e da ação empresarial. O vereador de Salvador, Eduardo Brito, de 80 anos, fez um apelo emocionado. Não adianta reclamar se nós não agirmos com o voto para derrubarmos, portanto, quantos não têm a expressão do poder que nós temos. Queria haver este plenário cheio de negros para reivindicar isso. Meu Deus, ajude que nós tenhamos consciência negra, votando, portanto, para que o poder até a presidência da República seja nosso. Então, vamos lá.